Esperei no Senhor Com muita paciência Deixa de ser invejoso E tira os olhos da minha bênção Ele anda só me criticando O jeito que eu vivi até meu andar Ele fala da roupa que eu uso E até do sapato eu já ouvi falar Fala que eu sou desafinado Que eu sou exaltado pra me ver devoso Eu não ligo, estou abençoado Já está provado que ele é invejoso Esperei no Senhor Com muita paciência Sai pra lá seu invejoso E tira os olhos da minha bênção Esperei no Senhor Com muita paciência Deixa de ser invejoso E tira os olhos da minha bênção Tô o desmo na igreja Ele fala Tô dando dinheiro só pra se mostrar Se eu ando só de carro novo Ele fala pro povo Ele não vai pagar Ele vive caçando defeito Procurando o jeito de prejudicar Tô orando pra esse invejoso Ele é perigoso Deus vai consertar Esperei no Senhor Com muita paciência Deixa de ser invejoso e tira os olhos da minha pensão Deixa de ser invejoso e tira os olhos da minha pensão Sai, cervejoso O vento é tão forte, estou em bravo o mar O medo me apavora, me faz até chorar O meu barco balança, querendo naufragar Opa, essa é daqui a pouco, pessoal Estamos com o cantor Paulo Sérgio Góspel É isso aí Quem nos mandou foi nosso amigo Gilberto Santos Ele sempre está mandando aqui para a gente Os cantores góspelam aqui da região Nós estamos aqui em Conceição de Araguaia Ele é da cidade, o cantor aqui é da cidade de Se não me engano, São Geraldo de Araguaia Eu não tenho, mas nós estamos saindo aqui da região de Araguaia Passando aqui, saindo aqui de Conceição de Araguaia Vamos para a Redenção Um pouquinho para frente ali, Pau d'Arco Ah, manda um abraço para a minha amiga também Que está sempre com a gente aí A nossa amiga Selma Wagner Isso aí, está sempre com a gente E também que é dessa área aqui E também manda um abraço para a cantora Silvana Wagner Opa, Silvana Braga, desculpa Misturei as duas com S, né pessoal A Silvana Braga, a cantora góspel É isso aí que vem passando o caminhão Então a gente se atrapa aí Viu pessoal, é Então estamos aí, um abraço para a nossa amiga cantora Silvana Braga Que é a cantora góspel, também está mandando muitos artistas aí E a Selma Wagner também, hein Selma? Você canta demais também Minha amiga também Sempre em nossas lives Falando em live Eu quero dizer o seguinte Se der, beirando 5 mil Do ônibus aqui Que vai ser uns 15 minutinhos Do Paulo Sérgio góspel Aqui Nós vamos fazer uma carreta E vamos fazer uma live de 60 minutos Com o chat lá Uma live você pode ir lá O cantor vem também E interagir Muito legal Falei demais Abraço para o nosso amigo Gilberto Santos Cantor também Góspel, né E a esposa Rosa, né Que está sempre lá Dando essa força aí Para a gente lá No nosso canal Aqui no nosso canal Ainda nossas lives também Vamos lá, pessoal Vou repetir essa música E colocar aí Vamos embora aí Lá para a frente de retenção Lá para o Dardo O vento é tão forte Estou em bravo mar O medo me apavora Me faz até chorar O meu barco balança Eu não vou desanimar Eu tenho fé Deus vai fazer o vento se acalmar Oh, 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 oh Eu não vou desistir Eu vou acreditar Que até o pé com segurança Eu irei chegar Eu não vou desistir Eu vou atravessar E se precisa Eu vou andar com Jesus Eu vou andar com Jesus Eu vou passar com fé Eu vou acreditar Mas não vou desistir Eu vou acreditar E essa noite E essa noite tenebrosa E essa noite tenebrosa Logo vai passar Se eu já cheguei aqui Não vou desanimar Eu tenho fé Deus vai fazer o vento se acalmar Eu não vou desanimar Eu não vou desistir Eu vou acreditar Que até o pé com segurança Eu irei chegar Eu não vou desistir Eu vou atravessar E se precisa Eu vou andar com Jesus Sou no mar Eu não vou desistir Eu vou acreditar Que até o pé com segurança Eu irei chegar Eu não vou desistir Eu vou atravessar E se precisa Eu vou andar com Jesus Sou no mar Eu vou passar com fé Eu vou acreditar Por cima das águas Sei que vou andar Eu vou passar com fé Eu vou acreditar Por cima das águas Sei que vou andar Eu vou passar com fé Eu vou acreditar Por cima das águas Sei que vou andar Eu vou passar com fé Eu vou acreditar Por cima das águas Sei que vou andar Hoje eu vou receber O meu milagre Eu não vou desistir Eu vou ser abençoado Jesus está passando aqui Ninguém vai me segurar Vou tocar nele pela fé E o meu milagre vai chegar Já havia doze anos Ela procurava tanto Encontrar a solução E perdeu tudo o que tinha Até mesmo a alegria Só ficou a solidão Só ficou a solidão Ela tomou a decisão Ela tomou a decisão Rompeu aquela multidão Tomou no mestre E foi curada Hoje eu vou receber O meu milagre Hoje estou determinado Eu vou ser abençoado Ninguém vai me impedir Cansei de ser humilhado Vou partir pro tudo ou nada Creio que vou conseguir Vou romper a multidão E estender a minha mão Vou tocar nele pela fé Vou alcançar o meu milagre É minha oportunidade Como fez aquela mulher Hoje eu vou receber O meu milagre Eu não vou desistir Eu vou ser abençoado Jesus está passando aqui Ninguém vai me segurar Vou tocar nele pela fé E o meu milagre vai chegar Hoje eu vou receber O meu milagre Eu não vou desistir Eu vou ser abençoado Jesus está passando aqui Ninguém vai me segurar Vou tocar nele pela fé E o meu milagre vai chegar Vou tocar nele pela fé E o meu milagre vai chegar Isso aí meus amigos Bacana demais Paulo Sérgio Cantor gospel Aqui paramos por aqui Dessas regiões aqui De Araguaia Para parar Esses lados do cantinho Esses lados aqui Nós estamos hoje Norte do Brasil E é o seguinte pessoal Vamos lá aguardar S10 5 mil visualizações Verando 5 mil A gente faz a carretona Na live Abraço para o Gilberto Santos Tamo junto Abraço para todo mundo Valeu Fui cantora Silvana Braga Agora eu acertei É muito S pessoal Valeu Fui